Fala corredor e corredora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Thiago Mecabou, sou treinador especialista em treinamento de corrida de rua, também sou atleta e representei a seleção brasileira por diversas vezes. E nesse vídeo eu vou trazer os principais alongamentos estáticos que você vai utilizar depois do treino, isso mesmo, lá após treino, no final do seu treino, os melhores exercícios que você pode estar fazendo para melhorar a sua corrida, para relaxar o seu corpo pós-treino. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os vídeos em primeira mão e vem comigo. Alongamentos estáticos, aquele alongamento em que você fica parado, 1, 2, 3, isso mesmo, aquele que você segura aqui e fica contando aí até 20, até 30, qual que é a melhor opção. Esse alongamento você não usa no início do treino, você usa pós-treino. Início de treino você precisa preparar o seu corpo, não estender, relaxar, enfim. O aquecimento é um tipo de alongamento, que é o dinâmico, são mobilidades para você estar mais preparado para o seu treino. Pós-treino você precisa relaxar o seu corpo. Agora, também não é o momento de você fazer flexibilidade. Tiago, o que é flexibilidade? Sabe aquele momento que você quer ir mais longe? Ah, não alcança aqui, eu quero ir mais, eu quero ir mais. Não é o momento de você fazer esse tipo de exercício pós-treino. Por quê, Tiago? Porque você já estressou o seu corpo, você já rompeu algumas fibras durante o seu treinamento. Agora, se você vai lá e tenta alongar muito forte pós-treino, em vez de você ajudar o seu corpo, você vai estressar mais ainda, vai deixar mais dolorido. No outro dia você está todo arrebentado. Então é importante nesses alongamentos você fazer alongamentos suaves. Conta até 15, até 20, dependendo da sua disponibilidade, até 30. Mas é um alongamento bem tranquilo, bem suave, para você não romper muitas fibras. Porque toda vez que você alonga muito forte, você vai romper fibras e você vai ficar dolorido. Então terminou o treino, relaxa, faz os alongamentos suaves. E eu vou deixar cada um deles aqui para você estar aplicando no seu treino. Eu vou deixar cada um deles aqui para você estar aplicando no seu treino. Eu vou deixar cada um deles aqui para você estar aplicando no seu treino. Eu vou deixar eles aqui para você estar aplicando no seu treino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.